Esta reunião de comita interministerial da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos foi antecedida por um encontro de coordenadores, onde sobre a mesa foram destacados a adoção do programa da 8ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo a decorrer sexta-feira, 20 de novembro, bem como a aprovação do orçamento aos membros da CIRGIL. A reunião de hoje só foi decidida mesmo para afinar os preparativos, porque na verdade não tínhamos muita coisa para discutir hoje senão ver três pontos essenciais. Primeiro é o orçamento, acordávamos sobre o orçamento. Segundo, era preciso também reafirmar o que decidimos na reunião passada relativamente ao secretariado e também olhar para o projeto de declaração final da CIMERA e tratar da questão da própria condução da liderança da organização, que é a presidência em exercício da CIRGIL. Apesar de não contemplar plenamente como a contribuição dos membros da CIRGIL, o orçamento aprovado, no valor de 10 milhões de dólares, levou o ministro angolano para as relações exteriores a considerar insuficiente, tendo em conta as várias preocupações que muitos países da região apresentam. 10 milhões, como sabem, para uma organização não é um orçamento assim exorbitante, mas é o orçamento possível e ainda aí sim o secretariado vai ter que trabalhar para fazer com que os Estados-membros realmente cumpram com seus compromissos relativamente a isto. A consciência dos nossos meios é, portanto, dita também o orçamento que nós adotamos. Se não, gostaríamos de ter mais para os inúmeros problemas que esta região tem. Angola é dos poucos países da região com a situação da cota regularizada. Teto António entende que é preciso que as potencialidades dos recursos naturais que a região possui sejam transformados em oportunidades para melhor desenvolvimento da região. No fim da reunião houve louvoros em relação à Angola, porque essa organização continua a existir, também pelos esforços que a Angola tem feito em termos de interesse, primeiro, relativamente às questões da região dos Grandes Lagos, mas também em termos das nossas contribuições, nós temos assumido com os nossos deveres. Recursos naturais, como sabem, a região dos Grandes Lagos é uma região abençoada, nesse sentido. É uma região bastante rica em termos de recursos naturais, mas é preciso transformar as potencialidades em oportunidades. Isto é que está a faltar, além de outros aspectos, como a exploração ilícita dos recursos naturais, que tem sido também um problema aburrado dentro da organização e não só, há programas para o efeito que devem fazer com que realmente as populações usufruiam deste potencial que a região tem. Promover a implementação do Pacto da Paz, estabilidade e desenvolvimento na região dos Grandes Lagos, intensificando a cooperação económica regional e desenvolvimento, é o lema da 8ª Cimeira, ordinária dos chefes de Estado e de Governo, a decorrer sexta-feira, 20 de novembro.